O fogo atingiu a casa e rapidamente chegou a cobertura. No local funciona uma assistência técnica de eletrodomésticos. Os funcionários ainda tentaram retirar alguns materiais antes que o fogo se propagasse. O dono se desesperou. 25 anos meu, quebrou tudo. Quebrou tudo. Aí eu tentei, usei dois extintores, eu e o João Paulo. Dois extintores, mas não tem jeito. A fumaça vai empurrando o seu, você não consegue mais. Então, realmente é triste, mas graças a Deus ninguém machucou. Sete militares do Corpo de Bombeiros atuaram no combate às chamas. Quando chegamos, as chamas já haviam tomado todo o depósito da empresa. Então a gente, após estabelecer uma linha de combate, iniciamos o trabalho de combate às chamas. Duas salas, que eram usadas como escritório e estoque, foram atingidas pelo fogo. Estantes, peças e papéis foram consumidos pelas chamas. Três pessoas estavam na casa no momento em que o fogo começou. Ninguém ficou ferido. O Corpo de Bombeiros agiu rápido e evitou que o fogo chegasse a outros cômodos da casa, como neste aqui, onde diversos eletrodomésticos de clientes estão guardados. A empresa está em dia com a documentação exigida pelo Corpo de Bombeiros. O dono disse que a energia estava apresentando problemas há alguns dias. Estava dando um cheiro de queimada aí dentro. E assim, eu não sabia de onde era de cheiro. De vez em quando, dava o cheiro de queimada. A chave, que a chave chegou a cair. Aí fechou um custo no local e eu voltei lá, mas não vi nenhum sinal de custo, nada. E aí a chave caiu de novo. Eu tornei a ligar e funcionou normal a residência, os computadores ligaram normal. Aí quando eu vi a fumaça estava saindo aí, aí eu não consegui controlar mais. Como a edificação, ela inicialmente era uma residência, então os cômodos não são de muito fácil acesso. Isso dificultou que a gente pudesse acessar todos os focos de incêndio, causando até uma demora nos trabalhos. Mas conseguimos, a partir de frentes diferentes de combate, combater e extinguir as chamas. O Corpo de Bombeiros faz um alerta. O risco de incêndio, tanto em residência quanto em estabelecimentos comerciais, é muito grande. A partir de curto-circuito, problemas causados aí na rede elétrica. É importante que a rede seja sempre bem manutenida, e que em caso de qualquer suspeita ou ação diferente, algo diferente no sistema elétrico da local, seja contratado aí um eletricista para que seja checado isso e evitar um risco maior.